Esse é o novo ritmo Vai pegar hein Fama de bom de cama, passa de amiga pra amiga Fama de bom de cama, passa de amiga pra amiga Já falei Fama de bom de cama, passa de amiga pra amiga Fama de bom de cama, passa de amiga pra amiga Pra mulher tudo dá prazer, pra ela sempre voltar Não adianta enlouquecer, ela tem que se apaixonar Escolacha o teu picante, fica descontraída Melhor que muito homem que passou na sua vida Na cama eu escolacho, na sala eu sou tal No tempo eu sou sinistro, no quarto eu sou fatal Não sou o melhor do mundo, mas em que tu se apaixona Não sou o melhor do mundo, mas em que tu se apaixona Quem tá solteiro levanta a mão Quem tá feliz levanta a mão Esse é o ritmo novo e é fácil hein Vem, sou foda Vem, sou foda Vem, sou foda Vem que tu se apaixona Vem, sou foda Vem, sou foda Vem, sou foda Vem que tu se apaixona Vem, sou foda Vem, sou foda Vem, sou foda Vem que tu se apaixona Agora eu sou delas Agora eu sou delas Se beber não se apaixone por mim Vem com a maçada dobra Soma de bom de cama, passa de amiga pra amiga Pra mulher tudo dá prazer, pra ela sempre voltar Não adianta enlouquecer, ela tem que se apaixonar Eu esculacho do ficante, ficar descontraída Melhor que muito homem que passou na sua vida Na cama eu esculacho, na sala eu sou o tal No beco eu sou sinistro, no quarto eu sou fatal Eu não sou o melhor do mundo, mas vem que tu se apaixona Não sou o melhor do mundo, mas vem que tu se apaixona Esse é o funk nejo, o ritmo do momento Vitinho amassalador e casse macos no talento Vem, sou foda Vem, sou foda Vem, sou foda Vem que tu se apaixona Vem, sou foda Vem, sou foda Vem, sou foda Vem que tu se apaixona Agora eu sou delas Eu sou, 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 eu sou delas Delas, 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 delas Tchau, tchau.